Mensagem do dia! Eles estão com tanto medo! Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos, capítulo 4, versículo 38 a 41. Lea hoje o capítulo 4 de Marcos. Lea hoje o capítulo 4 de Marcos.